Boa tarde, pessoal! Há pouco tempo a gente mostrou os pés de pitanga cheio de florzinha. Agora está cheio de frutinha. Não sei se dá para ver. Olha lá. Cada gás de fruta é uma coisa mais linda. É o pitanga. É o pé de pitanga. Se dá um suco, eu preciso de ver. Olha que lindo, olha. Olha cada uma mais linda que a outra. Está vendo? É o pé de pitanga. Carregadinho. Quanto tempo tem esse pé de pitanga já, Luzia? Quanto tempo já tem ele já? Olha, e é novinho o pé de pitanga. Não é tão velho. Uns oito anos mais ou menos tem. Está vendo? Falou, gente. Curte, compartilha, comenta. Quem tem pé de pitanga plantado no seu quintal. Beleza? Tchau, tchau. Beijo, beijei.